Música Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos bater um papo, conversar um pouco sobre os tão falados mísseis balísticos intercontinentais ou ICBMs. Praticamente todos os dias nós vemos e ouvimos notícias vindas principalmente da Coreia do Norte nos mostrando testes feitos com os ICBMs. Mas você já parou para se perguntar como eles funcionam, até onde eles chegam, será que eles funcionam como foguetes? Essa é a ideia desse vídeo, tentar mostrar para vocês um pouco sobre esses foguetes. Eles são foguetes, na verdade, são mísseis, mas que funcionam muito parecido com os foguetes. Óbvio que para responder tudo isso, vai depender do tipo do míssel balístico intercontinental. Mas de maneira geral, a gente pode dizer que eles são lançados do solo, viajam até o espaço, reentram na atmosfera e num caso extremo de guerra, atingem um determinado alvo. Vale lembrar que até hoje, nenhum país lançou um ICBM contra outro país, mas essa é uma ameaça que cresce a cada dia. A gente espera que isso não aconteça, mas é bom a gente entender. O ICBM tem esse nome, pois ele pode viajar sim de um continente até o outro, por isso ele chama intercontinental. Uma vez lançado, o ICBM descreve uma trajetória parabólica. Um ICBM pode ser lançado, basicamente, em qualquer ângulo, dependendo do alvo que ele é programado para acertar. No caso da Coreia do Norte, quando vocês veem, o lançamento dele é feito praticamente na vertical, eles viajam a uma determinada distância e caem, porque, na verdade, são testes que estão sendo feitos com os ICBMs. No caso real, no caso de um ataque real, esse ICBM poderia ser lançado na vertical ou com qualquer tipo de inclinação. Uma coisa importante é que, com a altura atingida pelo ICBM, pelo tempo da trajetória dele, é possível calcular qual seria o seu raio de ação. O último lançamento da Coreia do Norte, que lançou o Hwasong-15, ele caiu mil quilômetros de distância do local do seu lançamento e chegou a atingir impressionantes 4.500 quilômetros de altura. Com isso, pode-se calcular que o seu raio de ação seria de 13 mil quilômetros. Isso, óbvio, dependendo da carga útil que ele levaria. Cargas maiores, cargas mais pesadas fazem com que ele voe menos, cargas mais leves fazem com que ele voe mais. Mas o lance, o problema, é que esses 13 mil quilômetros faria com que ele pudesse, por exemplo, atingir qualquer local nos Estados Unidos e por isso que essa semana nós passamos por todos esses momentos de tensão. Ao decolar, o ICBM aciona, então, os seus foguetes por cerca de 2 a 5 minutos até atingir o espaço. Normalmente, os ICBMs possuem 3 estágios que vão sendo descartados ou injetados à medida que o combustível de cada estágio é esgotado exatamente igual aos lançamentos de foguete que nós podemos testemunhar. O combustível dos ICBMs, como nos foguetes, pode ser tanto combustível líquido como combustível sólido. O combustível líquido queima por mais tempo, o foguete sobe mais devagar, como eu falo para todos vocês, o lançamento de um combustível líquido comparado com o de combustível sólido parece que o de líquido é em slow motion. Mas o combustível líquido tem grandes vantagens, ele é mais fácil de manusear, ele pode ser estocado por mais tempo e ele pode ser mais controlado. O combustível sólido, embora faz com que o foguete voe mais rápido, esse tipo de combustível, ele acarreta outros problemas de estocagem e tudo mais, além de envenenamento, que pode acontecer também. Tem vários outros problemas com combustível sólido, então a maior parte deles usa combustível líquido. Na sua segunda fase de voo, depois que ele atingiu o espaço, o ICBM, ele voa então no espaço a uma velocidade aproximada de 24.140 ou 27.360 km por hora numa trajetória balística. É por isso que ele tem esse nome, né? Ele é intercontinental, porque ele atinge outro continente balístico por conta da trajetória que ele descreve. Alguns ICBMs são equipados com um dispositivo chamado Starshot, um sistema de guiagem que usa estrelas brilhantes como as sondas espaciais. Com isso, ele pode ser melhor orientado nessa fase que ele está voando no espaço. A terceira fase de voo de um ICBM é a reentrada na atmosfera e a consequente colisão com o seu alvo. Nessa fase, o ICBM pode contar também com a ajuda de foguetes para auxiliar as manobras e também com escudos de calor para poder suportar as altas temperaturas na reentrada da atmosfera. No caso desse último lançamento da Coreia do Norte, a trajetória completa do Hua Song 15 durou 54 minutos. Ao reentrar na atmosfera, ele queimou totalmente. Ele não chegou a atingir alvo nenhum, como a gente sabe. Essa trajetória foi bem maior que as anteriores. Por exemplo, em 28 de julho de 2017, a trajetória durou 47 minutos e em 4 de julho de 2017, a trajetória durou 37 minutos. O grande temor do ICBM, que como um foguete, ele pode levar qualquer tipo de carga, até mesmo ogivas nucleares. Com esse longo alcance, ele pode deflagrar, então, uma guerra mundial. A gente espera que isso não aconteça, mas, pelo menos agora, você sabe um pouquinho mais sobre o funcionamento do tão falado míssel balístico intercontinental. Muito bem, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido aqui. Só explicando aí algumas coisas, alguns fatos sobre os ICBMs, que são tão falados, praticamente toda semana a gente vê um teste feito. Então, é interessante a gente saber como funciona esse míssel balístico intercontinental. Se você gostou, nunca esqueça daquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Compartilhe a favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Obrigado e fui! Tchau! 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 Tchau!